Já quero aproveitar e mostrar meu look, ó, pra vocês, meu look completinho, vestido midi, preto, maravilhoso, tendência modas já tá aí, a partir de amanhã a loja vai voltar a funcionar, vai estar com as portas abertas e você pode ir lá, garantir um look maravilhoso, tendência modas já tá aí. Muito obrigada, Tiago Moura, muito obrigada. Gente, o Tiago Moura é o nosso sonoplasta, viu? Então, tudo quanto é tipo de barulho, né? Tudo quanto é tipo de som que tiver aqui necessidade, o responsável é ele, viu? Tiago Moura, tá bom? Essa aqui eu já li, essa mensagem do Wesley eu já li.